E aí galera, beleza? Então, vou alimentar o pit. O pit tem um problema, ele tem um gatilho. Toda vez que alguém vai sair do canil, ele dá uma distância e pressiona pra sair na porta, avança na perna da pessoa e sai e arruma a briga, isso já aconteceu duas vezes. Então a gente fez um manejo aqui pra conseguir sair de maneira mais tranquila do canil e o pit tirar aos poucos, com condicionamento, com rotina, esse gatilho dele de sair quando alguém tá saindo do canil. Então vamos lá. Fiz a limpeza do canil. O canil já tá limpo, lavei. Inclusive dei um banho aí hoje. Água limpinha, trocada. E agora eu vou colocar a comida dele ali e vou sair. Vamos ver se vai dar certo, se vai ser bem, se vai dar certo. Sempre espera um pouco, o cachorro não ir de muita sede ao pote, né? Aí, a gente bota a comida e vai sair de maneira tranquila. Pode filmar a tira saindo aqui? Saindo de maneira tranquila. Vem aqui, vem aqui. Canil aberto, o pit lá, tá vendo? Sem estresse. Isso. What's up? Não, não.